O Jô acordei pensando Que lá na frente eu vou tá aqui com os melhores pães Mudeu transalado pra falar mal, mas eu não ganho nesse engano Só quero contar o meu money, junto com meus manos Sempre sonhei alto, persistente, hoje eu tô fazendo meu nome Meu canal hoje tem o carro, mas amanhã terá milhões Vindo Mato Grosso, represento, hoje vivo na gringa que tá lento Com orgulho é desse jeito, compro o que eu quero, esse é meu defeito Mas pra chegar em nós tem que ter respeito Minha vida não baseia em opiniões de terceiro Vindo nada sendo verdadeiro Hoje eu provo pra vocês que posso ser o primeiro Primeiro na verdade e no carinho E pra comemorar a gente abre o vinho De preferência, o vinho branco Pra acalmar os meus neurônios Do pensamento, do futuro, eu não fico em cima do muro Hoje eu acordei pensando Que lá na frente eu vou tá aqui com os melhores pães Mudeu transalado pra falar mal, mas eu não ganho nesse engano Só quero contar o meu money, junto com meus manos Sempre sonhei alto, persistente, hoje eu tô fazendo meu nome Meu canal hoje tem um carro, mas amanhã será milhone Vindo o Mato Grosso, represento, hoje vivo na gringa que tá lento Com orgulho é desse jeito, compro o que eu quero, esse é meu defeito Mas pra chegar em nós tem que ter respeito Minha vida não baseia em opiniões de terceiro Vindo nada sendo verdadeiro Hoje eu provo pra vocês que posso ser o primeiro Primeiro na humildade e no carinho E pra comemorar a gente abre o vinho De preferência, o vinho branco Pra acalmar os meus neurônios Do pensamento, do futuro, eu não fico em cima do muro Vindo nada sendo verdadeiro Vindo nada é porque não me despeis Vindo nada, vem, vem Vindo nada, vem! Vindo nada, vem, vem! Vindo nada, vem, vem, vem! Vindo nada, vem, vem! Vindo nada, vem! O que é isso?